O meu coração precisa de você Longe de você tudo é solidão Saudade que maltrata e pere o coração Coração Dançando, cantando, bebendo e chorando Tentando esquecer você Tu és minha vida, chegada partida Sem você eu não sei viver Ei, 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 ei 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 Mas eu sou fuleiro, ufa! O meu coração precisa de você Mais do que a terra seca precisa da chuva Longe de você não sei o que fazer Estou na contramão de uma avenida escura Longe de você tudo é solidão Saudade que maltrata e pere o coração Coração Dançando, cantando, bebendo e chorando Tentando esquecer você Tu és minha vida, chegada partida Sem você eu não sei viver Dançando, cantando, bebendo e chorando Tentando esquecer você Tu és minha vida, chegada partida Sem você eu não sei viver Ei, 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 ei Tô minha vida pra você Ei, 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 ei Tô minha vida pra você Ei, 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 ei Tô minha vida Vai meu safodeiro, vai Tome a vida pra vocês, Goiânia!